O filme O Exorcista, de 1973, foi o primeiro filme de terror a ser nomeado para o Oscar de melhor filme. Nesse ano teve 10 nomeações e ganhou duas categorias, melhor argumento adaptado e melhor som. Depois ganhou também 4 globos de ouro. Mas muitas peculiaridades acompanharam a rodagem deste filme, que era sempre vencida por um padre verdadeiro. Tal era o receio das pessoas envolvidas. Mas faleceram 8 pessoas daquela equipa, daquela equipa de produção. Faleceu um ator cuja personagem morria, era um padre que morria numa queda de umas escadas. E uma semana depois o ator faleceu na vida real. Houve um incêndio que afetou bastante o local, a casa das filmagens. Mas o quarto da menina, da personagem principal, esse quarto não foi atacado pelas chamas. Foi um filme assustador, com aspectos da vida real também assustadores. E um filme assustador, com aspectos da vida real também assustadores.